Então vamos lá. Mas, ó, você sempre fala que você não é pau d'água, que você toma só uma cervejinha. O que é o seu pau d'água agora? O que é o seu pau d'água agora? Quase gospei água. É. Ó, ó, viu? Ó, você já não tomou uma de manhã? Hoje chega. E eu não vou tomar agora. Não? Cerveja não, vou tomar outra coisa. Ah! Bom. Bom, meus amigos, quem quer, quer. Vamos, 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 vamos do Quintar. Peraí, o que que você vai tomar? Vinho? A garrafa tá aqui, ó. A garrafa tá aqui, ó. Toma água. Gente, é. É sério que tá na hora do ensinar o ponto, então... Toma água. Vamos, vamos. Água, água. Não, isso daí não. Isso daí é licor.